E foi prorrogado o prazo para os gestores municipais e estaduais prestarem contas dos recursos de 2012. O preenchimento do formulário eletrônico poderá ser feito até o dia 31 de janeiro. Após esse período, os conselhos de assistência social têm até o final de fevereiro para analisar e validar a comprovação dos gastos públicos. O Fundo Nacional de Assistência Social do governo federal repassou em 2012 mais de 2 bilhões de reais aos fundos municipais e estaduais.